Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou neste domingão, dia 23 de outubro de 2022, a 36ª rodada do Brasileirão Série B. E nesta rodada, mais um time conseguiu o seu objetivo. O Cruzeiro já tinha conseguido o seu objetivo, a rodadas atrás, o acesso à Série A e também o título da Série B. E agora é o Grêmio, o tricolor gaúcho, consegue o seu acesso, a sua volta à elite do futebol brasileiro. Parabéns ao Grêmio. Não foi, não foi do jeito que a torcida imaginava. O que a torcida do Grêmio imaginava era algo parecido com o que o Cruzeiro fez. Mas não foi isso que aconteceu. Teve momentos tensos, muito tensos, dentro deste campeonato brasileiro da Série B para o Grêmio. Mas o que importa é o final, é o objetivo alcançado. E o Grêmio, mesmo não fazendo o que se imaginava por outros caminhos um pouco mais complicados, com mais pedras, mas mesmo assim o valente Grêmio consegue sua volta à elite do futebol brasileiro para 2023. Então Grêmio e Cruzeiro já na Série A de 2023. Agora restam duas vagas, que está muito próximo da dupla Bahia e Vasco da Gama. Na minha humilde opinião, minha humilde opinião, acho eu, é só o achismo, que mesmo que Bahia e Vasco não façam a sua parte, mesmo que Bahia e Vasco não façam o seu dever de casa, eu acho que mesmo assim eles vão estar na elite do futebol brasileiro em 2023. Faltam dois jogos para Bahia e para Vasco. Resumo da ópera. Bahia perdeu as duas, Vasco perdeu as duas. Mesmo assim, acho eu que eles voltam para a Série A. Vamos fazer agora o nosso resumo. A previsão da próxima rodada é no outro vídeo, quando eu falar dos palpites. Mas nesse aqui, diante da tabela, a gente vai dar um pitaquinho. Então vamos rapidamente fazer o resumo do que foi esta rodada do Brasileirão Série B, na qual eu acabei de dizer, o Grêmio está feliz, rindo de orelha e acabou. Acabou a temporada para o Grêmio. Acabou a temporada. Não tem mais objetivo nenhum. Tanto faz, tanto fez para o Grêmio ficar em segundo ou em quarto. O objetivo era chegar à Série A e isso conseguiu. Então, vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro, que é que é um bom canal do Rodrigo Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-22-54-512. Está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, pode ajudar no live. Você pode ajudar através do clube de membro do canal Resumo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do Compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Terça-feira tivemos Brusque 2 e Novo Horizontino 2. O Brusque briga ali contra o rebaixamento. Acho muito difícil. Muito difícil. Muito difícil não. Impossível. O Brusque já caiu. O Brusque pode chegar a 39 pontos. Então, Náutico já rebaixado e o Brusque também já rebaixado. O operário está ali com 34 pontos. Pode chegar aos 40. Também já está rebaixado o operário. Ou seja, na parte de cima da tabela já temos 2 na elite do futebol brasileiro. E na parte de baixo da tabela, 3 matematicamente já rebaixados. O operário com 34 pontos, que ele só pode chegar a 40. O Novo Horizontino já tem 41. O Brusque e o Náutico. Então, o operário Brusque e Náutico já na Série C. Quem ainda tem chances de permanecer é o CSA. Que está com 39 pontos. Pode chegar aos 45. Então, ainda está na disputa ali. Para mim, Capão de Preta não. Já acabou. Capão de Preta não tem como. Mas do Tom Benz para baixo. Tom Benz, Chapecoense e Novo Horizontino. O próximo jogo do Grêmio é contra o Tom Benz. E o Grêmio vai com o time alternativo. Então, é uma chance do Tom Benz. Acho muito difícil a situação do CSA. Mas, é a esperança é a última que morre. Então, tivemos Brusque 2 e Novo Horizontino 2. Um placar dentro da normalidade. Cruzeiro 0, Guarani 1. Isso é muito normal. A torreira do Cruzeiro está cagando e andando. Todo mundo sabia que ia acontecer isso com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão com antecedência. Subiu com antecedência. Irmão, não tinha... Ah, não. Nós vamos brigar para bater récordes. Causada, irmão. Você perde. Você perde o time. O Cruzeiro perdeu o time. Não tinha mais objetivo, parceiro. Ah, quero bater récordes. Bater récordes na Série B. Tudo respeito na Série B. Mas, bater récordes na Série B era a causada do treinador. Então, a partir do momento que o Cruzeiro esclarece com a Série A. E, principalmente, foi o campeão, irmão. O campeonato acabou. O campeonato acabou. E o Cruzeiro provavelmente vai perder as outras duas também. Por quê, cara? Esquece. Os caras, porra, querem férias. Fizeram o que tinha que fazer com muita. Com muita competência o Grêmio. O Grêmio, não. O Cruzeiro fez. Com muita competência. Tá, irmão. Agora. É, Deus. O que tu faz tanto feito? Ah, mas dos outros adversários. O problema é dos outros adversários. O Cruzeiro fez a parte dele. Cada um que lembra a sua. E o Cruzeiro fez a sua. Então, o Guarani foi lá e ganhou o Cruzeiro. Também, pra mim, um placar normal. Pelo que o Cruzeiro, irmão. O Cruzeiro... Acabou o ano do Cruzeiro. Como acabou hoje no Grêmio. Já tinha acabado do Cruzeiro. Há muitas rodadas atrás. Ponte Preta 0, CSA 2. O CSA conseguiu uma grande vitória. Porque se o CSA perdesse. Eu acho que provavelmente. Já tinha dado adeus. E já tinha definido, né. Os quatro times que cairiam. O CSA ainda tá com esperança. Justamente com essa vitória. Fora de casa. Perante a Ponte Preta 2x0. Chapecoense 3. Também se 2. Também outro time que precisava vencer. De qualquer maneira. Porque se não ganha. Ia ficar ali com 39 pontos. O mesmo número de pontos do CSA. Ia ficar muito mais embolado. Então essa vitória da Chapecoense também. Dá esse respiro. Pra Chapecoense. Que fica ali com 3 pontos de vontade pro CSA. Faltando 2 rodadas. E de repente na próxima rodada. A Chapecoense já define. A sua permanência. Na Série A. E o Tom Benz que caiu de mal. O Tom Benz começou mal. Depois cresceu pra caramba. E voltou a cair. Uma sensação de que o elenco. Tem que ser um pouco mais homogêneo. Pra ano que vem. CRB 2. Operário 1. CRB que tá ali pelo meio da tabela. Ganhou do operário. Já rebaixado. E o operário que foi rebaixado. Com este resultado. Então CRB. CSA, Alagoas. CSA e CRB. Alagoas, Maceió. Terra, Caríbal e Pai. Glorinaldo e Bezerra. Alagoas venceu as duas. Com CSA e com CRB. Também o placar dentro da normalidade. Ituano 1. Sampaio Correia 0. Esse resultado. Deixa o Ituano ainda sonhando com a Série A. Acho muito difícil. Não tô querendo tirar nenhuma expectativa do Ituano. Mas acho muito difícil o Ituano conseguir. Faltando dois jogos. Tirar essa diferença de quatro pontos. Acho muito difícil. Então a diferença de quatro pontos pro Bahia. O Bahia tem que perder as duas. O Ituano ganha as duas. Se isso acontecer. É o Ituano que se classifica. O Bahia tem que perder as duas. O Ituano ganha as duas. Porque aí ele passa, né? Apesar que se... Se eu ver, não. É. Tem que ganhar as duas o Ituano e o Bahia perder as duas. Não tem jeito. Acho muito difícil o Bahia perder as duas. Apesar de não estar jogando muita coisa o Bahia. Mas acho muito difícil o Bahia perder as duas. Pra pegar o Vasco da Gama, acho mais difícil ainda. Né? Mais difícil ainda. Mas o Ituano ainda tem chances matemáticas. Mas, vou repetir. Acho muito difícil e vou repetir o que eu digo. Acho que até o Vasco da Gama e o Bahia perdendo as duas, eles vão voltar pra elite. Essa é a minha opinião. Então, o Ituano ganhou de um a zero do Sampaio Correia. Então, se colocou ali nessa briga. E o Sampaio Correia dá adeus a qualquer expectativa de voltar à Série A. Vasco da Gama, dois. Triciúma, um. De virada. Tava perdendo. O Pedrinho, ex-jogador. Pra mim, um dos melhores comentaristas do futebol brasileiro é o Pedrinho. Melhores comentaristas é o Pedrinho. Chegou até as lágrimas lá com o Vasco. Porque o Vasco, com essa vitória, deixou praticamente encaminhado o seu acesso, a sua volta à elite do futebol brasileiro. E eu vou repetir. Pra mim, mesmo que o Vasco perca as duas, ele vai estar na elite do futebol brasileiro em 2023. Então, uma vitória de virada dentro de casa, placar também normal. Londrina a dois, esporte um. Londrina começou perdendo e conseguiu virar mais ou menos igual o Vasco. O esporte que tinha ali uma expectativa de chegar aos 56 pontos, colar de vez ali ou no Vasco ou no Bahia, acabou entregando a paçoca. Ainda tem uma mínima chance. O esporte, mas também não vejo nenhuma chance do esporte ali. Pode chegar aos 59 pontos. Pode passar o Bahia, mas aí tem Londrina na sua frente, já tem Ituano. Então, o esporte também vai ter que fazer mais um ano de Série B, igual o Londrina ali também. Pra mim, ainda tem uma mínima chance? Tem, mas... Pra mim, tá quase que definido. Vasco e Bahia serão, os outros dois estarão na Série A. Mas um placar também normal, Londrina a dois, esporte um. Bahia a um, Vila Nova a um, era o jogo pro Bahia se classificar. Era o jogo pro Bahia voltar pra Série A. Pô, mas o Bahia não consegue fazer a sua parte. Impressionante o Bahia. Ele não consegue fazer a sua parte. E o Vila Nova, que é o melhor time do retorno. O Vila Nova é o melhor time do retorno, eu falei. Não é fácil pro Bahia ganhar do Vila Nova. Do jeito que foi o jogo, foi mais ou menos um ataque contra a defesa, aonde a defesa foi melhor do que o ataque contra o Bahia. O placar não foi injusto diante do que é o Bahia no segundo turno e do que é o Vila Nova no segundo turno. Mas o Bahia teve tudo pra terminar o ano nessa rodada. Mas mais uma vez, parece que toda vez que o Bahia depende dele, ele não consegue. Não consegue. Mas, vou repetir. Mesmo o Bahia perdendo as duas, eu acho muito pouco provável o Bahia não subir. Porque os outros adversários, mesmo votando só do Arodada, acho que os outros adversários não vão conseguir fazer a parte dele. Acho que não vai conseguir. Ah, vamos lá o Ituano. O Ituano tem um jogo fora de casa contra o Londrina. O Ituano também sonha com uma vaguinha. E fecha o Ituano jogando em casa contra o Vasco da Gama, que pode já estar classificado. Então, acho muito pouco provável o Ituano ganhar as duas. Acho muito pouco provável. Pode ser. Mas, sinceramente, não acredito. Não, não estou menosprezando. Simplesmente, é uma conta rápida, e um trabalho de futurologia. Então, Bahia 1, Vila Nova 1, dentro da... Pra mim, dentro da normalidade. E Náutico 0, Grêmio 3, foi o jogo, o último jogo, onde garantiu o acesso ao Grêmio na Série A. Jogo tranquilo. Apesar do Grêmio não ter jogado muito bem, mas, mesmo assim, foi um jogo tranquilo, porque o Náutico é o último colocado, a pior defesa. Então, o Grêmio ganhou e se classificou. E a classificação ficou assim. Cruzeiro, primeiro colocado, campeão 72, já na Série A. E o Grêmio, agora, na segunda colocação, 61 pontos, também, já na Série A. Acabou o campeonato pra Cruzeiro. E pra Grêmio, já acabou. Continua o campeonato do Vasco pra baixo. Vasco é o terceiro colocado, com 59 pontos. Bahia é o quarto colocado, com 58. Na quinta colocação, Ituano, com 54. Na sexta colocação, Londrina, com 53. Na sétima, o Sport, com 53. Na oitava, o Sampaio Correia, com 52. Na nona, o Criciúma, com 52. Na décima, o CRB, com 49. Na décima primeira, o Guarani, com 47. Na décima segunda, o Vila Nova, com 46. Na décima terceira, o Ponte Preta, com 45. Na décima quarta, o Tom Benz, que ainda tem um pequeno risco de rebaixamento. Na décima quarta colocação. E brigando pra não cair, a Chapecoense, na décima quinta colocação, com 42. O Novo Horizontino, na décima sexta, com 41. E na décima sétima, o CSA, com 39. Então, os três times que brigam contra o rebaixamento nesse momento, que só tem uma vaga pra série C, é Chapecoense, Novo Horizontino e CSA. E já rebaixado pra série C, Operário, com 34 pontos na décima oitava. Na décima nona, o Brusque, com 33. E o último colocado, o Náutico, com 30. Então, já temos dois classificados pra série A e três rebaixados pra série C. E vou repetir o que eu falei. O único time da série B que fez o programado foi o Cruzeiro. Os outros três times que vão subir pra série A, nenhum dos três fez o que a torcida imaginou que faria e o que a imprensa imaginou que se faria. Vão subir. Mas fazem campanhas abaixo do que se esperava. O Grêmio já subiu. Fez uma campanha abaixo. Os outros dois que provavelmente vai subir é Vasco e Bahia. E também fizeram uma campanha abaixo. E mais. tem que fazer outro time, praticamente, os quatro times que estão subindo. Se não, vão bater e vão descer. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Tamo junto. Namnoch. Tamo junto.